Deixa falar, deixa falar, deixa falar, capoeiro, deixa falar. Previa isso? Deixa falar, Let's go delante Deixa falar, Deixa falar Marcoeira, Deixa falar Deixa falar, Deixa falar Carcoeira, Deixa falar Deixa falar, deixa falar connection Amém! Deixa falar, deixa falar, deixa falar, vamos virar, deixa falar. Deixa falar, deixa falar, deixa falar, deixa falar, deixa falar, deixa falar. Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá Não é prazer, não tem que ter calma É a gente que fica longe, mas deixa pra lá Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá Deixa pra lá, deixa pra lá Eu consigo, eu sou meu, eu não tenho nem 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 E eu deixo no meu rapido, eu vou fazer o meu rapido, eu vou fazer o meu rapido.